Música Fala galera, TV Pegada hoje no CT do Viscar de Andrade para o lançamento de um evento inédito no Brasil Glory of Heroes, é um evento chinês que está fazendo sua primeira edição fora do país e vai ser aqui em março em São Paulo Música Música Bom, e para apresentar o evento, ninguém melhor que o cara que trouxe o evento para cá que é o presidente da Câmara Geral Câmara Geral dos Empresários Chineses do Brasil que é o Luiz Ye e é muita informação para decorar não estou conseguindo falar de uma vez só então vai aos poucos mesmo Luiz eu queria primeiro que você apresentasse o evento falar da grandiosidade do evento lá na China porque muita gente pode não conhecer aqui, né? quem é do meio já conhece porque é um evento super famoso mas queria que você falasse um pouco do que é lá É assim, porque no Brasil, nós no Brasil nós no Brasil, nós no Brasil, nós no Brasil eles estão fazendo muito bom, muito bom eles estão fazendo muito bom bom, bom, e para quem não entendeu nada como eu não entendi nada também o Thomas está aqui para ajudar a gente vai ter que traduzir o que o mestre falou o senhor Luiz, ele disse que os eventos na China são muito bem organizados eles têm uma grandiosidade, né? eles têm a proporção de vida, os atletas são reconhecidos o Luiz, ele disse que o Brasil, ele tem muitos atletas com muito talento só que eles não têm a oportunidade de mostrar o que eles têm de melhor e nisso ele viu a oportunidade de trazer o maior evento da China para o Brasil para dar essa chance aos atletas brasileiros para ter as devidas proporções e mostrar o seu trabalho essa é a primeira edição do Glory aqui no Brasil mas futuramente ele pretende fazer mais edições para dar essa oportunidade aqui para os talentos brasileiros e falando em visibilidade, literalmente o evento vai ser transmitido também direto para a China como que vai ter toda uma logística diferenciada para a transmissão, para a divulgação lá fora também, né? A China tem a maior população do mundo, como muitos já sabem e fora isso, a China vai transmitir para todo o Sudeste Asiático e ela transmite para a Europa também então esse evento é de uma grandiosidade fantástica e vai ser televisionado também aqui no Brasil O público esperado para o dia que o evento vai ser no Mirapuera, né? dia 4 de março estão esperando 10 mil pessoas, né? É assim, porque eu estava em Parque de São Paulo há 21 anos, eu amo esse país eu amo esse país, eu amo esse país eu amo esse país, meus filhos estão aqui eu amo esse país, por isso eu pretendo fazer o maior evento aqui do país o público esperado é de 10 mil pessoas e não estamos visando lucro então não vamos vender ingresso o intuito dele é arrecadar alimento para fazer a caridade para a população brasileira Bom, um convite melhor do que esse não há um grande evento e ajudando as pessoas carentes, né? Queria para finalizar então que se fizesse o convite para todo mundo no dia 4 de março, comparecer e lá curtir o evento lá no Mirapuera Eu também quero agradecer a todos os seus apoios e agradecer a todos os seus apoios e agradecer a todos os seus apoios Obrigado a todos os parceiros, a todos os colaboradores esperamos que esse evento seja um marco no esporte no Brasil e que futuramente tenham muitas mais edições e que possamos dar mais oportunidades para os lutadores brasileiros E pode contar com a pegada também para a cobertura dos eventos tanto aqui quanto na China também Xexê Xexê E agora pra finalizar, estamos aqui com o Alex Pereira, que é o cara que tem o maior know-how de falar o que é o Glory of Heroes. Já que o Alex lutou lá, foi ano passado Alex? Quando foi que você lutou no evento? Foi em abril, dia 2 de abril se eu não me engano, foi em 2016, ano passado. E fala um pouco pra galera o tamanho do evento, que é o evento que, pelo que está sendo explicado, é uma coisa que nunca aconteceu aqui no Brasil ainda, né? É, eventos lá fora, eu já participei em eventos grandes. Esse, o Glory of Heroes, está cogitado pra ser o maior já realizado aqui no Brasil. Eu vi de perto, eu fui pra China, lutei. É um evento gigante, né? Agora vai ser a segunda vez que eu vou lutar nesse evento, vai ser uma revanche contra o Israel Adesanya. Foi uma luta duríssima contra ele, é um atleta muito experiente. E agora vai estar vindo pro Brasil, e eu acho que eu vou ter vantagens que eu não tive lá. Eu acho que eu estou com uma vantagem, aí eu ganhei lá, não foi fácil, mas tem uma vantagem aqui. Mas eu não posso contar com essa vantagem, eu acho que eu tenho que treinar, né? E voltando, falando do evento, é um evento gigantesco. Estou muito feliz, assim, de estar fazendo parte, de lutar esse evento aqui no Brasil. Inclusive, você veio, o evento veio pro Brasil mais ou menos por um link seu, né? Você lutou lá, houve essa conversa, você era patrocinado pelo pessoal da Câmara, e você veio com, mais ou menos, como um organizador do evento, e agora no final vai, como você acabou de falar, você vai fazer a luta principal do evento, né? E numa revanche com o cara que você lutou lá. Sim, de primeiro eu ia ficar só na organização, ia casar as lutas de kickbox. Antes, o Evira ia ficar com a parte de MMA, que é mais especialidade dele. E eu iria colocar o César Almeida pra fazer essa luta, mas infelizmente, pô, um excelente atleta também, que poderia fazer uma bela luta contra o Israel de Sanha. Ele se lesionou, e o Luiz, que é o presidente da Câmara Chinesa, ele... Pô, Alexão, você tem que lutar o nosso evento, vamos lutar, e estamos aí de novo, né? Vamos fazer essa revanche, o público quer, os chineses querem, entendeu? Então, vamos lá, vamos treinar e vamos cair na porrada. E como você falou, agora com uma arma a mais, né? Que acho que você vai estar com a torcida voltada toda pra você, né? Sim, lutar em casa, eu gosto de estar em casa, eu sinto empurrado pela torcida, pelos meus fãs. O pessoal sempre me incentiva, mandando mensagem nas redes sociais, pessoas que me encontram na rua, nas academias. Isso é muito importante pra mim, e receber essa energia positiva. Isso é muito importante, não tem preço, e isso aí vai me ajudar, com certeza, no dia do combate. Bom, então, pra finalizar, meio convite, intima a galera comparecer em peso, né? Já que, como a gente acabou de falar com o Luiz, não vai ser cobrado ingresso, vai ser doação de alimento, né? Que acho que é algo ainda mais importante. E aí não vai ter desculpa, né? Além de prestigiar, vai ajudar também. Com certeza. Então, vamos lá, galera. É dia 4 de março, é no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Conto com a presença de todos vocês, o pessoal que acompanha o meu trabalho. Vamos lá, vamos focar nesse evento. Esse evento é muito importante, é importante pra mim, importante pra todos que estão participando, pra todos os lutadores, pra todos os organizadores, e para o público, e principalmente, pra todos os praticantes da arte, tanto do MMA e do kickboxing. Vai ser importante pra todos nós. Então, vamos apoiar os nossos lutadores no Brasil. É um mega evento, vamos com tudo, galera. Precisamos da torcida de todos vocês, beleza? Conto com a presença de todos vocês, galera. Vamos dar essa força pra nós, pra mim, pra todo mundo que me acompanha, e pra todos os meus amigos também, que vai lutar no mesmo dia. Conto com a presença de vocês. Obrigado. É isso aí, galera. Fica o convite. Convite não, como eu falei, é a intimação, né? Não tem desculpa pra não aparecer. TV Pegada, mais um programa. Siga nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Os... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho